Eu quero fazer uma reflexão baseada no versículo 10 do capítulo de hoje. O versículo 10 fala de balanças justas. Os príncipes de Israel são exortados a governar com justiça e a serem justos em sua imposição de impostos. Os profetas mais antigos muitas vezes tiveram ocasião de denunciar a opressão e o roubo das pessoas pelos príncipes. Após o castigo do cativeiro, é dito que as pessoas restauradas devem ser bem tratadas pelos príncipes. Um aspecto importante disto é o seguinte. Quando os governantes definem e praticam o exemplo de usar balanças justas, ou seja, uma vida honesta, as pessoas têm um bom exemplo para seguir. Podemos então pensar nisto. A honestidade é uma obrigação primária para o cristão. Isto significa que a vida religiosa não tem nada a ver com coisas abstratas. A religião tem a ver com fatos comuns do dia a dia. Nós, cristãos, precisamos ser justos e verdadeiros em tudo, desde os menores compromissos até os grandes negócios. A corrupção que, infelizmente, passeia pelas ruas e encontra espaço entre todo tipo de gente, não pode ser parte da vida do filho e da filha de Deus. No dia de hoje, vivamos com honestidade e com lealdade a Deus e às pessoas. Que o Senhor abençoe você.